Quem tem ido ao comércio varejista já percebe que grande parte dos estabelecimentos já virou a chave, digamos assim, para as vendas de Natal. Pelo menos em Governador Valadares tem sido assim. É a época de maior movimento do ano. Merry Christmas! Olha o Natal chegando aí! As decorações e os enfeites fazem as pessoas lembrarem que 2023 caminha para o fim. O comércio que atua com o segmento já se organiza para atender as expectativas dos clientes. A Daylé é dona de uma loja na região central. Ela já percebeu que muitas pessoas já procuram pelos ornamentos de Natal. Nós temos clientes que vêm com antecedência, nós já temos vendido coisas para enfeitar as casas, mas tem alguns que deixam para a última hora mesmo, às vezes lembram de alguma coisa, querem enfeitar, resolvem enfeitar de última hora. Então, eles vêm e ainda encontram ainda. As opções são diversas. Árvores de vários tamanhos, pisca-pisca, papais noéis, guirlandas e outros itens decorativos. O Natal é a data que mais movimenta o comércio no segundo semestre e boas expectativas para as vendas não faltam. A gente está com muita esperança, muita expectativa de que vendamos bastante esse ano. Para o gerente dessa loja, falta ainda grande parte dos produtos natalinos. Hoje ainda tem muita coisa para poder chegar, muitas novidades e creio eu que até no dia 5 de novembro a loja já vai estar toda organizada para o Natal. Esse ano, em comparação aos outros anos atrás, esse ano está bem diferente. Os pais estão trazendo os filhos para poder estar procurando os enfeites para poder fazer a decoração da árvore de Natal. E presente, hein? Dá tempo de comprar presente. Amanhã é 1º de novembro. Tem um mês e 25 dias para comprar presente. Ah, pois é. Desse ano eu vou ganhar dois. Tem dois cinegrafistas aqui comigo, hein?